Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Elna, eu sou doutoranda em administração na FEA USP. Esse ano eu sou líder de núcleo da área de estratégia. Vai ser um prazer estar com vocês. Essa é a minha segunda participação no CEMEAD. Ano passado, além de congressista, eu fui debatedora. E esse ano eu vou ser líder de núcleo pela primeira vez. Eu estou bem animada com essa experiência para fazer networking com os líderes de tema, com os debatedores e com os congressistas. E deixar tudo organizado, ajudar na organização desse evento para que as discussões ocorram da melhor forma possível. Espero todos lá, nos vemos em breve. Obrigada.